A Família Ursa Estrelando Ursulão Ursula E Ursulina Água quente pro Ursulão Uma distribuição MCA Versão Brasileira DKS Estamos sem água quente, Ursulão Ah, excelente, querida Não posso lavar os pratos sem água quente, Ursulão Ursulão, você ouviu o que eu disse? Oh, muito bem, querida O que deu em você, Ursula? Essa água está fria Claro que está fria É o que eu estou tentando dizer a você Tem alguma coisa errada lá na caixa Ora, talvez a lâmpada piloto tenha apagado Eu conserto já, já Não precisava ter jogado água fria em mim Oh, deve ser um vazamento Apareceu um vazamento, mas sossegue Eu conserto num instante Ei, Ursulino, venha cá um minuto Me empresta sua goma de mascar Isso é sopa Não seria melhor a gente chamar o encanador, Ursulão? Ora, bobagem, Ursulão Já está consertado A gente só precisa usar um pouco a cabeça Tem qualquer coisa me dizendo que vai ser um dia daqueles Você não se casou com boboca qualquer, tá sabendo? Eu tenho massa cinzenta Coisa fina, é Eu tenho cinza Isso mesmo Mande a sua melhor caixa de água quente Até logo Mas por que foi fazer isso? Sabe que eu podia ter consertado a outra Já ouvi isso antes, Ursulão Dessa vez quero uma nova Não faz mal De qualquer modo eu vou pegar Não pode Ursulino está com o carro E daí? Eu uso a bicicleta dele Eu é que não vou pagar dez dólares Só pra fazerem uma entrega Oh, meu Deus Eu não consigo parar Puxa, você vai entrar bem Espere só até ver o que vai constar nessa multa Oh, meu Deus Oh, mas é o Ursulino Ei, volte aqui Ah, me ajude a pôr a caixa d'água em cima do carro, Ursulino Ah, sim, está bem, pai Muito bem, vamos lá Ah, me ajude a pôr a caixa d'água em cima do carro, Ursulino Ah, me ajude a pôr a caixa d'água em cima do carro, Ursulino Olá, seu guarda. Me dá uma mãozinha aqui, por favor. Não sei, mas acho que alguém lá em cima me detesta. Bem, eu finalmente completei o serviço. Sabia que ia conseguir. Agora, eu vou acender o gás. Ah, tem um póssoro em algum lugar por aqui. Ei, Ursulino, tem póssoro? Ah, pai, você sabe que eu não fumo. Ah, mas pelo amor de Deus, eu tenho que fazer tudo por aqui sempre. Ah, de qualquer modo, logo teremos água quente. Oh, Ursulino, diga a sua mãe que ela pode lamar os pratos em dez minutos. Com água quente. Graças a mim. Puxa, está subindo de verdade. Ah, bom, ele já teve muito castigo. 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 Obrigado.